Duneira! Duneira! Quanto tempo você vai lá pra gravar esse vídeo? Um tempo suficiente! Por que eu vou ter que me trocar, secar meu cabelo, me maquiar, escovar meu dente, pegar meu computador por lente? Mais alguma coisa, senhora? Não, tá tudo bem, vou esperar um pouquinho aqui, meu, pra eu me esconder, meu dente. Então, olha, olá pessoas incríveis da internet. Yo soy la Karen Bacchini! É... Esta ragazza aqui é a Priscila Paz. Ela tá... Que louco, né, não? E ela tá ali. Ela quer dormir, mas a gente tem coisas mais importantes pra fazer. Do tipo... Figurinhas no WhatsApp. E se ela roncar, estaremos prontos! Então tá bom, hoje a gente vai sair de noite, contra a minha vontade. Eu não quero sair de noite, mas aí todo mundo fica falando... E aí, eu vou ter que... Então, pensei que ah, já que eu vou ter que ir, vou ter que beber, vou ter que embebedar os outros, vou ter que ter diversão, eu podia fazer uma maquiagem pelo menos. Legal. Eu vou fazer então. Então eu selecionei aqui para esta noite, a paleta mais tretuda da internet. A paleta que quebrou a internet. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A paleta que deixou a internet sem funcionar por horas em pleno 2019. A paleta da conspiração. do Jeffree Star com Shane Dawson. Engraçado que a cobra até levantou a cabecinha ali para ver do que que tava falando. Nem ouviu falar dessa paleta. Não ouviu porque na sua terra já tava esgotado. Não tem no Brasil, meninas. Eu espero. Dizem que... Dizem não, né? A Jeffree Star... O Jeffree Star. A marca Jeffree Star, né? Eu lançou um Instagram no Brasile. E... Tá abrindo uma loja. Caraca, tem um puta nó no meu cabelo. Não. Não. Tem um nó no meu cabelo. Mas o Jeffree Star tá abrindo uma loja no Brasil. Dizem as boas línguas que vai ter o lançamento dessa paleta no Brasil. Sim. Eu nem acredito que eu consiga comprar ela. Porque, sinceramente, eu já não tinha mais esperanças. Mas... Daí eu consegui comprar. Daí eu fiquei... Yes, 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 yes. É, então. Vem isso aí. Bom, deixa o meu cabelo embolado mesmo. Porque não... Eu tô conseguindo desembolar. Agora, quando vai crescendo assim, ele não arrebenta. Mas ele começa a embolar da massa. Eu tinha molhado uma esponjinha. Cadê? Priscila! Nossa, a câmera tava sem microfone. O tempo todo? Uhum. Pronto, meninas. Eu voltei. E a Priscila falou que vai dormir e é pra só incomodar o lado dela em 20 minutos. Então, quando a gente terminar essa maquiagem, a gente chama a princesa pra ela dizer o que que ela achou, o que vocês acham. E se ela roncar, é vantagem a nossa. Ou não. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é passar o primer. Onde está o meu primer? Oh, não! Vou passar esse aqui. Liquid Aura da Urban Decay. É um primer aí que eu ganhei. E aí tá aqui na minha... Nossa! Tudo bom, primer? Acho que eu passei um pouco demais. Mas eu vou ficar bem brilhosa, né? Don't worry. Every little thing is gonna be alright. A Priscila conseguiu dormir comigo gravando. Pois é. Vai ser bem terapêutico, né? Eu tô super relaxante. Estou brilhocita. E agora vamos passar a basezita. E eu vou usar a Syncro Skin da Shisei. Que é aquela base que eu disse que era uma bosta e depois eu voltei atrás e disse que é ótima. Não, clã. As coisas acontecem. Tamo aí, né? Todo dia pra admitir que tô errada. Pedi desculpa pra marca. Falar, ai, desculpa. Na verdade eu queria ser amigo. Só falei mal pra chamar atenção. Alô. Every little hair buckle gonna be alright. E daí agora que estou maravilhosa, vou tacar corretivo aqui. Eu não sei onde está o corretivo. Ah, achei! Vou usar o da Too Faced. Hummm. Hummm. Ah, 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 ah. Tá se divertindo pelo menos? Uhum. Daí, porque eu sou uma pessoa ousada, eu vou gritar, brinque, 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 brinque. Eu vou amarrar o meu cabelo e eu vou fazer as paradas com os produtos de líquido, sabe? Dos cremoso que eu geralmente me dou muito mal fazendo. Vamos usá-los. Bom, vamos começar do escuro, pra fazer sombra no nosso rostinho. Hoje vai ter uma festa bem na floresta. E dizem, diz o mito, que o nosso professor de inglês vai. Né, Priscila? O Harry Potter. Estou até curiosa pra ver como vai ser isso. Nunca tomei um guaró com um professor antes. Será que ele vai continuar tomando conta da classe? Ou será que é a classe que vai ter que tomar conta dele? Hum? Aí agora vamos ao blush. Tô usando tudo da Charlotte Tilbury. E são essas glow-ins. Essa daqui era a Contour Wand. Aí agora eu tô vindo com a Beauty Light Wonder Blush. Que é a Peach Geismi. E eu vivo numa coisa de amor e ódio com essa embalagem. Mas ele é muito bonita essa cor. Vou passar mais. Aquela, né, eu passo bastante blush pra já chegar no rolê parecendo que eu tô bêbada. Daí ninguém vai me querer me bebedar. Já vão tá tipo, ai meu Deus, dá água pra ela. Hum, a pele é de pêssego. E aí eu vou pegar também o iluminador. Que é o Beauty Wand Spotlight. Tcharam! Bom, brilhosa eu tô. E essa luz que eu tô usando aqui pra gravar não favorece muito a minha beleza, sinceramente. Não sei. Talvez se elas tivessem menos na minha cara. Será que assim melhorou pra vocês? Não sei. Bom, mas o que que falta agora? Ó, vou usar o pó da Shiseido. Vou sentar toda essa pele com ele. Ó, tá bem bonita. Amo, amo, amo. Tá? E aí, vamos apoiar? Acho que já vou fazer a sobrancelha. Então, peraí. Ok, clã. Então, eu tenho uma festa pra ir hoje. Então, eu não queria fazer uma maquiagem muito drag, não. Porque senão, acho que eu não me sinto confortável quando eu tô usando muita maquiagem, não. Eu me sinto confortável quando eu tô usando, tipo assim, cores muito coloridas. Mas quando é uma maquiagem muito pesada, daí não. Então, eu pensei em usar essa aqui que é a Food... Quê? Food Vibes... Vídeos? É. O nome dessa aqui, Food Vídeos. Eu também gosto muito dessa pigment. E talvez essa daqui, Fleming Hot. Não sei. Essa aqui também, ó. What's the tea? Também é bem legal. Não dá pra vocês verem nada, né? Deixa eu mostrar a paleta pra vocês. Olhem aqui as cores. Memorizem as cores. Agora, isso daqui acabou de se tornar um jogo da memória. Então, na hora que eu falar a cor, você vai ter que saber qual é a cor que eu falei. Entendeu? É isso aí. Bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou passar primeiro... Acho que eu queria fazer um degradê. Vou pegar primeiro a My Pills. Que cor é a My Pills, hein? Que você sabe? É uma cor bem da corzinha da minha pele. E eu vou usar ela pra assentar toda a minha pálpebra, ó. Ela é bem clarinha. Um clarinho rosado, ó. Colou a assentar aqui. Deixou ela num tonzinho. Foi um erro porque eu já tinha passado produto em creme aqui. Mas ela grudou ali. Enfim, tamanho. Vou deixar tudo de uma cor só. As sombras dessa paleta são absurdamente macias. Tudo de uma cor só. Agora eu vou com um pincel menorzinho. Vamos começar... Ah, putai! O quê? Não. Vou começar pela Food Vídeos. Qual a cor é a Food Vídeos? É a verde. Acertou? Plim, plim! E aí, ó. Eu vou começar com ela aqui no meio. E, ó. Detalhe que ela tá vindo intensa. Mas eu passei outra sombra por baixo dela. Então ela é realmente uma sombra muito intensa. Eu pensei em fazer tipo um deliradê de cor aqui. Assim. Verde, rosa, vermelho. Alguma coisa assim. Nossa, as flores da mangueira verde e rosa. Um pouco vai. Mas acho que rola. Vou dar um zoom. Tudo bom? E aí, agora eu vou vim com a Pigment. Essa aqui, ó. Até que o rosa não ficou tão intenso quanto eu achei que ia ficar. E dá pra notar o quão pigmentado e macio ele é aí na câmera. Porque eu não tô fazendo esforço nenhum. E ele tá se esfumando sozinho. Vou jogar essa verde e amarela. Sei lá que cor é essa. Aqui assim também. Acho que ela tá mais um amarelo no meu olho. Fireball. Uh! Acho que eu vou jogar a Pig Bank. Pig Bank. Até aqui, ó. It's looking good in the house. Acho que eu vou agora. Deixa eu ver se tem um pincel. Ai, não tem um pincel, ó, não. Acho que eu vou jogar essa Flaming Hot, que é a vermelha. Aqui, ó. Só pra dar uma... O que é o negócio aqui, ó? Tá, ou vai parecer uma obra de arte. Ou vai parecer uma merda. E aí, eu acho que eu vou perguntar pra Priscila que nota você dá. Merda. Oh! E aí, eu queria pôr uma cor diferente aqui embaixo. Que cor a gente pode colocar? Não sei. Eu queria usar aquela What's the Tea, mas acho que talvez ela seja um pouco demais. Tem a Cheese Pot. Cheese Dust. Que é esse laranjão aqui, ó. Catupiry. Não, é... Não é catupiry. É cheddar. É. Coloquei o cheddar aqui. Curti. Tá, então já que a gente colocou o cheddar ali, eu vou colocar esse lápis da Colourpop, que é o Unites. Esse aqui é o Narinha H, que é um lado aí. Gostei. 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 Menos aqui, ó, que eu marquei. E aqui tá. E aí, eu não sei se esse olho, ele vai precisar de cílios ou não. Seria muito legal se ele não precisasse. Porque daí eu não precisaria pôr. Mas, antes disso, vou passar um batom, vou passar blush. Aquele, que é o único que eu tenho. Vocês acham que precisa de cílios e de delineador? Deixa eu ver. Muito grande. Nossa, eu só tenho cílios enormes aqui. Não tem nenhum basiquito. Acho que é só make pad, né? É. Então vamos, né? Tamo no inferno. Vamos colar o cílio postiço, então. E aí, como vocês acham que eu tô? Eu vou passar o quê? Um gloss! A Karen está linda e fala, vai passar um gloss. Eu vou mesmo, porque eu acho que... Eu gosto de gloss. Mas eu vou passar antes de eu sair. Então, tá bom. Vocês venceram. Eu vou passar agora. Eu vou passar esse aqui, o Cherry Lip Plumper da Urban Decay. Que é um lip plumper que eu tenho realmente gostado. Eu acho que ele faz... O boquinha fica bonitinha. E grandinha. Ó. E é isso! Agora eu vou seduzir os shakes. Mentira, nem vou. E é isso. Então está aqui a make finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Eu usei apenas quatro cores da paleta do Jeffrey. Quatro cores mates. Eu posso dizer que os mates deles são muito bons. Eu sempre tenho muita dificuldade em esfumar os mates, como vocês sabem. Deixar o mate sem estar manchado. Mas com ele eu não tive nenhum problema. Ou seja, as cores deles são realmente muito boas. Fáceis de esfumar. Então, eu gostei bastante. Gostei. Tá de parabéns. De... Dessa vez... Você está disparáveis. Uma salva, gente. E então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se essa paleta não tiver aí a available no Brasil... Ela ainda está aqui, a available aqui. Então você pode comprar com a Jéssica, da minha querida necessaire. E se você não quiser, não compra então. Espera aí que ela vai estar available no Brasil em algum dia. E a gente se vê por aí. Um beijo. E até a próxima.